Como é que é, youtubers? Tudo bem? Sabem onde é que eu estou? Olhem, vejam bem onde é que eu estou, então. Já viram? Estamos no IKEA e hoje é o vídeo inicial da construção do meu estúdio. Hoje vamos fazer algumas compras. Ainda não vou comprar tudo, mas vou começar já a comprar a parte da mesa, dos pés, das arrumações e algumas coisinhas que vocês poderão ver no vídeo especial que eu irei lançar no domingo, ou seja, este domingo vocês vão ver o primeiro vídeo da construção do meu estúdio. Então, vamos lá! Bem pessoal, vamos então agora entrar no IKEA. Enquanto eu estiver a escolher o material para o meu estúdio, eu não vou mostrar nada. Simplesmente vou mostrar-vos daqui a nada a encher o carrinho e a fazer o pagamento das compras e depois, no domingo então, irão ver a construção do estúdio em primeira mão. Ok? Vamos lá entrar então! Bem pessoal, agora, depois de já ter escolhido tudo aquilo que quero levar, vamos então começar a retirar o material das parteleiras, que eu não vos vou mostrar qual é, pois quer que seja surpresa, e vocês irão verificar isso no próximo vídeo, ok? Vamos então levar aqui um carrinho, para levar todas as caixas do equipamento que vamos colocar no estúdio. Vamos levar a alface? aqui está ele, corredor 34, corredor 34, secção 1, está aqui já no início. Vamos então agora, a secção 3. Sempre com cuidado, para não estragar aqui o material. E agora a secção 4, que já passámos. 1, 2, 3, 4, 5 pés. Temos também aqui mais uma parqueleira. E vamos então buscar agora o último móvel que está no corredor 38. 38, secção 11. Aqui está eu. E então pessoal, já temos tudo aqui no nosso carrinho, como podem ver. E então vamos pagar o nosso estrago. Vamos passar o nosso cartãozinho. Aqui está eu. Aqui está eu. Tenho aqui outro espaço a seguir. Vamos então finalizar a nossa compra. E vamos então agora proceder ao nosso pagamento. E bem pessoal, está feito. Vamos então depois fazer a montagem que verão no vídeo especial este domingo. E bem pessoal, vamos então agora carregar tudo aqui na cabinha para levar tudo para casa. E aí está tudo, depois de muita luta, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau.